Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais causas de dor testicular crônica. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Bom, a dor testicular é uma queixa muito comum no nosso consultório. Ela é conhecida tecnicamente como orquealgia e isso é tão comum que quase todos os dias a gente atende pelo menos um paciente no nosso consultório, no nosso ambulatório, com queixa de dor testicular. É importante a gente saber que existem muitas causas de dor testicular aguda, por exemplo, um trauma, um baque no testículo, um processo inflamatório, infeccioso, como uma epididimite, que eu já tenho vídeo aqui inclusive falando sobre epididimite, ou ainda, por exemplo, uma torção testicular. Eu tenho um vídeo também que aborda a torção testicular. Você dá uma conferida depois aí no canal. E existem causas de dores testiculares crônicas, né? Mas o que é uma dor testicular crônica? Bom, a dor testicular crônica é aquela dor que se estende por mais de três meses. Isso geralmente atrapalha a qualidade de vida do paciente e é uma dor que pode ser contínua ou intermitente, mas ela tem que durar mais de três meses. E isso tem diversas causas. A gente vai falar aqui em alguma das principais causas de dores testiculares crônicas, mas existem diversas causas, inclusive quadros agudos, que não se resolveram e acabam se cronificando como processos infecciosos e inflamatórios e acabam levando o paciente a apresentar uma dor testicular crônica, mais arrastada, por mais de três meses. E é importante a gente salientar que muitas vezes ela não pega só o testículo. A dor não acomete só o testículo. Ela acomete também estruturas paratesticulares, que estão ali ao redor do testículo, como o epidídimo ou mesmo o cordão espermático. Mas quais seriam as principais causas? Bom, uma das principais causas é a dor pós-cirurgia de vasectomia. O paciente que é submetido à cirurgia de vasectomia e fica com uma dor crônica no testículo. Alguns pacientes podem apresentar dor testicular alguns dias, algumas semanas após a cirurgia. E essa incidência pode chegar até 30%. Mas os quadros de dores testiculares crônicas, que se estendem por mais de três meses, já são mais raros, felizmente. A gente sabe que é mais difícil o paciente ficar com um quadro de dor testicular após vasectomia que vai fazer com que ele vá ao urologista. E existem diversas séries, diversos estudos sobre dores que citam o quadro de dor testicular após vasectomia. E a gente sabe que a estatística pode chegar até 15% dos pacientes que fazem vasectomia e que ficam apresentando uma dor testicular crônica. Mas, felizmente, na prática, a gente não vê tanto essa queixa, a gente não vê tanto a reclamação de pacientes que ficam com dor testicular crônica após a cirurgia de vasectomia. Outra causa seria após a cirurgia de correção de hérnia inguinal. A gente sabe que ali no local onde é operado o sítio cirúrgico passam nervos que são nervos pequenos, estruturas pequenas, que às vezes são difíceis de ser identificadas. E esses nervos podem ser acometidos no momento da cirurgia e causar um quadro de dor crônica no paciente. A incidência de dor crônica pode variar entre 14% a 18% nas cirurgias de hérnia inguinal. E ela pode aumentar, a chance do paciente pode aumentar quando o paciente apresenta uma hérnia recidivada, que é reoperada, ou ainda quando se utiliza a tela. Inclusive, a própria hérnia inguinal pode levar o paciente a apresentar dor testicular, principalmente se for aquela hérnia inguinal do tipo indireta, quando a hérnia são, quando as estruturas herniadas passam por dentro do cordão espermático. Isso pode levar o paciente a apresentar dor testicular. Inclusive, não é raro, não é incomum a gente pegar um paciente com quadro de dor testicular, que a gente vai examinar e encontra uma hérnia inguinal nele. Outra causa seria a presença de varicocele, ou mesmo após a cirurgia de correção de varicocele. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, também falando só sobre varicocele e dor testicular. A gente deve ter muita cautela em atribuir a dor testicular, a varicocele. O paciente deve ser bem investigado, deve ser avaliado por um tempo, porque a gente sabe que a gente pode submeter ali a cirurgia e essa dor não melhorar, ou às vezes até piorar. Outras causas seriam a presença de cálculos de pedras no ureter, principalmente no ureter médio e no ureter distal, que podem gerar uma dor lombar, uma dor nas costas do paciente. Essa dor pode irradiar para a região testicular. Então, é uma causa de dor testicular que não é de origem do testículo propriamente dita. Mas, geralmente, esses pacientes, além de ter dor lombar, podem apresentar também quadros de sintomas miccionais, aumento da frequência urinária, ardência para urinar. Então, quando vê um paciente apresentando isso, você deve suspeitar também a presença de um cálculo no ureter. Outra causa de dor testicular seriam causas vasculares, por exemplo, como a neurisma de aorta, a neurisma de artéria ilíaca, que podem apresentar a dor testicular nesses pacientes também. Além disso, nós podemos ter quadros de traumas ou de fibroses locais, ou ainda disfunções do assoalho pélvico, que também podem ocasionar quadros de dores testiculares crônicas. Ou ainda existem pacientes que apresentam hérnias de disco, problemas na coluna, que vão apresentar uma dor irradiada para a região testicular. Isso também é uma coisa que a gente tem que investigar, que não é incomum também no nosso consultório. Os tumores de testículo também podem cursar com dor testicular. Geralmente, na imensa maioria dos casos, o tumor de testículo vai se manifestar somente por um aumento de volume do testículo. O paciente não apresenta dor. Mas, em alguns casos, em aproximadamente 10% dos casos, o paciente pode apresentar dor testicular, sim. Outra causa seria a hidrocele. A hidrocele também é um aumento de volume da bolsa escrotal, da bolsa testicular, por um acúmulo de líquido. E, geralmente, o paciente não apresenta dor. Mas, como ele vai ter um aumento importante da bolsa testicular, quando ele anda, quando ele faz alguma atividade física, aquele volume, aquela massa maior, pode ocasionar uma dor no paciente. Então, a hidrocele, por si só, não gera dor. Mas, as atividades que o paciente vai desempenhando com um volume testicular, um volume da bolsa testicular maior, podem levar ele a apresentar dor. Outra característica desses pacientes que apresentam dores testiculares crônicas é a associação delas com problemas psicológicos. Muitas vezes, esses pacientes apresentam quadros de depressão ou ainda apresentam dependência química associada. Isso é muito comum também a gente ver nesses pacientes. São pacientes que já se apresentam, muitas vezes, ansiosos, até pelo problema crônico que ele já vem apresentando. E a gente sabe que, infelizmente, na prática, 18 a 25% desses pacientes com dores testiculares crônicas vão apresentar quadros idiopáticos. O que é isso? São quadros que a gente não conhece a causa. O paciente tem uma dor crônica, você investiga diversas causas, mas não encontra nenhuma causa. E o que acredita-se é que ocorra pequenas lesões nos neurônios próximos do testículo, lesões que vão ocorrendo cronicamente nesses neurônios, fibroses, processos fibróticos ali perto dos neurônios, próximo aos vasos ali do testículo, ou ainda processos inflamatórios no músculo cremaster, que é o músculo que vem pelo cordão inguinal e se estende até a bolsa testicular. Então, esses processos crônicos vão acarretando num quadro de dor testicular crônico e trazendo esse prejuízo à vida do paciente. Alguns pacientes podem apresentar também quadros crônicos de orquite granulomatosa, que é uma inflamação do testículo associada a granulomas. Isso pode ser secundário a algumas doenças infecciosas, por exemplo, como a tuberculose, a brucellose, a actinomicose, a ranceníase, a sífilis e a sarcoidose. Esses pacientes apresentam quadros, inclusive, de aumento de volume testicular, que muitas vezes confunde até com tumor. O paciente faz um ultrassom, inclusive, e no ultrassom a imagem sugere um tumor. Algumas vezes esses pacientes vão até para a cirurgia, são submetidos à orquiectomia, que é a cirurgia de retirado do testículo, e no estopatológico, quando esse testículo vai para a biópsia, vai para a análise no laboratório, identifica-se esses quadros de orquite granulomatosa. E além desses quadros associados a doenças infecciosas, como eu falei, a orquite granulomatosa, ela pode também ser de origem idiopática, sem a gente saber qual foi a real causa. E o paciente pode apresentar quadro de dor testicular crônica, ou mesmo pode não apresentar dor, somente o aumento do volume testicular na orquite granulomatosa. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. A dor testicular crônica é muito comum no consultório, a gente se depara com isso frequentemente no consultório, e é um grande desafio para o urologista, porque muitas vezes são pacientes de difícil manejo, pacientes que têm problemas psicológicos, os pacientes que já estão desgastados pelo quadro de dor. E eu acho que a função do urologista, além de investigar o problema, investigar a doença, para tentar melhorar o quadro do paciente, a função dele é também mostrar para o paciente, nessa investigação, que ele não apresenta nenhuma doença séria. E isso pode até, inclusive, já tranquilizar o paciente e fazer até com que o seu quadro clínico melhore. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa ser beneficiado dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.